Retorno dos Antigos Dentro em breve, em Jupe, estaremos em Quasar, nossa pátria, ao lado dos descendentes de nossos queridos ancestrais. Sim, meu comandante, será muito bom. A perdida cidade de Quasar, antes berço de uma raça altamente desenvolvida que pereceu há 500 anos. Paratar é um lugar de estudo para revelar os segredos de uma raça perdida, mas Paradorno é um vasto playground. Ah, essa não! Devagar, Glipp! Viu? Agora você conseguiu! Calma, Glipp! Não foi nada, foi sem querer! Estacionava! Venha, vamos olhar mais de perto! Comandante, o que aconteceu à nossa cidade e à nossa gente? Nem sinal de vida? Não, senhor. Espere! Ali! Gloop, Glipp! Procurem Zando! Os estranhos estão fugindo! Não importa, o que nós queremos é o humanoide. Agora saberemos algumas respostas. Alguma coisa aconteceu com Dordo. Vamos, Tara! Perca! Herculoide! Gloop, Glipp! que nos mostrarão o caminho. Forasteiros? Mas por que estão interessados na cidade perdida? E por que eles querem, Dorno? Espere aqui. Onde está meu filho? Mais uma noite, comandante. Ele está salvo e ficarei com ele até descobrir o destino do meu povo. O seu povo? Nós somos descendentes desta raça, retornando após uma missão de mil anos, para encontrar nossa civilização destruída. Não tivemos nada a ver com isso. Você está mentindo. Bebem-no! Agora pegaram o Tundro? Não, Tundro. Há uma outra maneira. Sei o que extinguiu o povo da cidade perdida. As flores de Chacamim desenvolveram-se tanto, que seu pólen tornou-se mortal para os antigos. Nesta época do ano, as flores não brotam em qualquer lugar, a não ser no topo da grande montanha. Agora, selvagem, vamos lutar à maneira dos meus ancestrais, com chicotes elétricos. Eu não quero lutar com você, Hangover. Seu povo foi extinto há mais de 100 anos. Nós os... Não queremos mais conversa. Agora vamos lutar. Doc, leve-me ao topo da grande montanha. Doc, ajude-me ao topo da grande montanha. Lá estão elas. Lá se foram todas as flores de Chacamim. Espere. Lá em cima, uma última flor. Doc, socorro! Socorro! A flor, Doc, não se faz comigo. Pegue a flor. Obrigada, Doc. Agora volte para a cidade perdida. Precisamos entregar esta flor a Zandra antes que seja tarde demais. Agora veremos quem é o dono deste mundo. O que parece, papai não tem chance. Então, você quer me ouvir agora? Nunca! Acabe com ele! Papai, é por aqui! Zandor, a flor. Só havia uma flor? Só essa. Então terá que servir. Agora você pagará, seu vagem. Vocês temem essa flor. É veneno para vocês. Pregas chegarão às chuvas. E essa cidade ficará coberta de flores do guais aéreos. Foi o que destruiu seus ancestrais. E não nós. Agora voltem para a Sofolônia no espaço esteral. E nos deixem em paz. Quem sabe um dia voltaremos em Jubi. E assim o comandante Rumpo e seus homens deixam Quasar para sempre. Derrotados. Não pela força bruta. Mas por uma linda flor. Voxa! Voxa! E aí E aí E aí E aí Obrigado.